A CIDADE NO BRASIL Essa é a Holly, né? Só que ela tá com glamour, por isso que ela parece gente, né? Humana, sei lá. Hum, o que você quer tretar? Esse daí já sentiu minha fúria, né? Eu lembro, eu espanquei algum deles. Não lembro quem. Você pode relaxar. Eu preciso falar com a Holly. Holly, você tem um minuto? Por que? Por favor, Holly. É importante. Nossa, ficou no vácuo, pra ficar ligeiro. Porque, você sabe, nós estávamos apenas falando sobre você. Todos nós. No bar, aqui. Eu só preciso falar com a Holly. Priváticamente. Tudo bem, só dê-nos um segundo, primeiro. Eu estou morrendo de ouvir sobre o corpo que veio do Rio de Janeiro ontem. Foi uma fable, certo? Oh, todo mundo sabe. Tweedledee estava aqui. Hum... Ele disse que parecia como Snow White. Não era do Tweedledee? Você certeza que não era Tweedledum? Bem, não. Mas ele parecia muito seguro. Crane. Desculpa. Tweedledee disse que ele o arrastou sem razão de terra. Tiveu ele em casa toda noite. Ele disse que ele o torturou. O que, eu não sei, parece que é uma desculpação das suas legislações legislativas. Bigby, vamos lá. Você não pode ser tão dum, Esther. Jack, encontre o botão de cima. Agora. Obrigado, Holly. O que é isso com vocês? Você e a Gran are all. Vamos fazer um posse juntos, quando não há ninguém aqui. Mas, quando o Big Bad Wolf vai lá, suas costas vão entre as costas. O cão tem o seu nervo? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou cansada, é o que aconteceu. Estou cansada de o que? Estou cansada, Jack. Estou cansada e cansada de problemas. Eu não quero mais. Então, parque, arrumar o motor, ou espere fora fora, ou arrumar o diabo. Eu não me importo a qual. Bigby, olhe. As duas Fables estão mortas. E, porra, a irmã da Grin... 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 Jogaram o Jack ou conversaram com o Jack? Ei, fácil! Ah! F***! O que eu fiz? E você? Ah! Vê to*** por um chão, Jacky, rapaz. Grin, você tem que aprender algumas novas linhas. Deixe-me te falar. Cara chato, mano. Ficou ligeiro agora. Vou ser gentil com ela. Eu sinto muito, Holly. Onde você estava quando a gente reportou isso há semanas, hein? Onde você estava quando a gente nunca precisava de você? Se você daria um pouco de mal a ela, sobre qualquer de nós, ela poderia ser salvada, ela poderia ser cuidada dela, ela poderia ser... Dar um tempo a ela... Sinto muito, Holly. Desculpe de encontrarmos a sua irmã assim. E eu... Eu gostaria que isso tenha acabado melhor. Por favor, Holly. Fica bem. Preciso te interrogar. Tadinho. Holly. Get the fuck out of my bar. I just wanna... It should've been you. It should've been you and it wasn't. Não é culpa dela Falar boa ideia, né Bom, agora sim, vamos ter algumas respostas, eu espero Eu não sei muito sobre a nossa vida, honestamente, nós não falamos muito Por que você não estava esquecida? Por que Lily estava glamourada? Porque ela era fabulosa Você tem alguma ideia de por que ela seria glamourada como Snow White? O que? Oh Deus, eu me desculpe Isso provavelmente foi... Ela estava procurando... Para pagar a renda Isso não me vale para vê-la assim Finalmente, as únicas pessoas que ela enviavam eram no trabalho Você sabe, aquele clube de foda, o Puddin e Pai O Puddin e Pai, George paga Puddin e Pai, vamos ver Mais alguma coisa que você possa me contar? Nos contar? Eu não acredito Como eu disse, nós não falamos muito Mas isso é tudo bem Você foi mais do que ajudou Ela... Onde ela está? Ela está na oficina de negócios Ela está cuidando Eu vou ter que ir lá e pegar ela F*** Por favor, nós podemos lidar com as arrangências de foda Não, não, é um tipo de... É uma formação com trolhos Nós destruímos a morte por algumas vezes ou... Claro, claro Ok, bom Vamos lá para o oficina de negócios E começar a fazer as preparações necessárias, ok? Tem que ser bonzinho, né? Eu quero ser um lobo bom, não quero ser um lobo mau Quero tirar esse estigma de lobo mau Eu vou ir lá agora, ver o que eu posso descobrir do proprietário Você está bem com ela, estou impressionada Obrigado Realmente, obrigado Isso só fez tudo mais fácil Agora partiu para o Puddin e Pai Que eu ainda não entendi muito bem que lugar que é esse Puddin e Thornton, ó Mas parece que é algum lugar tipo de prostíbulo Bordel que seja Será? Aí, ó... Ah, não Aí, ó... O que eu falei? Puddin e Pai, Bronx à noite Ela estava glamourada de Branca de Neve para fazer programa, pelo que parece, né? Esse jogo é meio, né? Tem umas adultos Se você tem 12 anos, fecha o vídeo! Mentira, não fecha, mas... Isso não é legal Oh! Sheriff, que legal surpresa Eu não tenho certeza de que eu te vejo aqui antes Você é sempre bem-vindo, claro É isso? É um prazer Eu sou um amigo do George Onde ele é? O George é o dono, para quem não se tocou Um amigo? Hum... Você está em sucesso Ele está aqui Vamos lá Bom que eles não fazem perguntas, né? Só me deixa entrar Obrigado Eu deveria te avisar que o George não gosta de se preocupar quando ele está trabalhando E ele está em um meio de um... Mundo agora Eu quero dizer, mais do que o usual Isso vai ser bem Eu tenho um caminho com as pessoas Ah, eu sei Então, eu ouvi E ela tem um lacinho no pescoço Quem que foi encontrado com um lacinho na boca? Eu não lembro Foi a Faith? Eu acho que foi Mas ela era meio prostituta, né? Eu não lembro Acho que era Bem-vindo ao Pudding & Pie Obrigado Onde nós nos adoramos ao diversos gostos da comunidade Você conhecia a Lily? Vamos ver Você conhecia a Lily? Ela trabalhou aqui? Oh... Minhas lixas estão seladas Você melhor perguntar ao George Ah, seus lábios estão selados Após o seu pagácio abrir é rapidinho, né? Não falei nada Não fui eu What the fuck, mano? Que que é isso? Eu não vou ter que censurar o vídeo, né? Eu espero É um jogo O que você acha que você está fazendo? Você parece que você está tentando pegar uma puta Quem vai querer isso? Ninguém vai querer isso Eu posso pegar isso de mim Eu posso pegar isso de mim Eu vou voltar Bom, vamos ver o que tem aqui de interessante Se dá para eu checar alguma coisa Quantas vezes você tem que dizer isso? Não deixou eu checar nada Vou ter que falar com ele Oh, é você Nós estamos fechados Continua dançando você Eu não disse para parar Por Deus O cara tem dinheiro no olho, mano Você é o George? Nós não estamos fechados Você, George Brilhante deducção, Sheriff O que você quer, então? Você está aqui para um pouco de gosto? Eu te digo o que Vem depois da noite, talvez Eu posso te assustar Ou, ah Sabendo que você Provavelmente não é o seu estilo Você preferiria alguém que pode Ah Você não me conhece Vai se foder Não estou aqui para isso Você é um cara bom Não vou xingar ainda Eu não estou aqui Por enquanto Oh, eu não estou aqui Por isso Oh, eu não estou aqui Eu só parquei para as peças, então Jesus, Bigby Você é tão corno Eu adoro, mas Não Sério, eu adoro Eu adoro Tudo bem, Sheriff Eu só fico com você Olha, eu sei por que você está aqui Você sabe? Hum Você é certeza? Escute, Sheriff Por aqui Não podemos esperar esperar Para você e seus amigos Para tomar um interesse Nós temos que olhar para os outros Quando a coisa acontece Eu ouço sobre isso Especialmente se preocupa A minha vivência Nesse caso Eu acho que você sabia Que Lily era glamour Claro que ela era Você era Ela era uma troca Não Eu quero dizer glamour Para parecer como outra Fable Sim? Bem, então o que? Quem nos dá uma troca? As pessoas Entendem a todas as coisas As pessoas estão assistindo As pessoas estão assistindo É o seu próprio negócio Você sabe É ilegal To impersonar outra Fable É ilegal É ilegal É ilegal Enquanto que eu não goste É O 13º Nunca vai oferecer Um glamour Tipo 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 Isso Euabe Isso Rolando Tipo 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 Essa é a glamour que encontramos no corpo da Lily. Veja um bom olhar. Ela estava impersonando Snow White. Por que? Você tem tudo errado. Se a Lily fosse fazer um glamour especial, não seria para mim. Por porra! Eu quero esse tipo de comida. Quem ela estava fazendo isso, então? Ela tinha clientes, Bigby. Talvez um deles gostaria. Muitas pessoas em Fable Town. Como quem? Tente olhar no mirro. De qualquer forma, agora o que tem que fazer comigo? Vá, então. Você vai me atirar? Vá! Isso é o que você quer fazer, certo? Mais uma vez. Quem a contratou? Oh, não! Você! Trouxa! Você! Pegue o seu rosto maluco onde eu não posso dizer! Vá, maluco maluco maluco! Você está orgulhoso de você, amigo. Estou orgulhoso de seu pequeno maluco. Por porra! Vá, vãs! Eu preciso fazer algumas perguntas. Eu preciso te perguntar algumas perguntas. Vamos ver se esse Hans... Ele não vai saber nada sobre as garotas e seus clientes. Ninguém sabe. Não entende? É de design. A descreção é a nossa garantia, certo? E a maneira que nós garantimos isso, é que ninguém sabe nada que eles não precisam saber. Inclusive eu. Eu covo meus olhos e peço a minha conta. É uma história. Por que não olhar? O que é isso? Não tem um pequeno livro com tudo sobre as garotas e tudo isso... Uuuuh! Não tem livro. E como você, Hans, nós precisamos trabalhar com suas habilidades de comunicação e ter uma boa ideia de onde começar. Ei! Essa é a minha propriedade personal! Quebrar o boombox ou conte-me sobre o livro? Hummm... Que vem naturalmente? Tá bom então, filha da puta! Vamo lá então! Vamo ver! O lobão aqui vai virar louco agora! Oh, não! Você é um louco incrível! Ei, não! Eu quero esse livro! Não, vamo falar. Não vou quebrar ainda. Quebrar, mano. Não tem nada a ver com você. Quebrar, mano. muito bem. É um cofirozinho. Muito trouxa, né? Esse cara. Ele pensa que eu sou um otário. Feriram o Jor, não. Me dê o livro. Pessoas estão mortas Ah, trouxa, não, boa, vai, vai tudo para o inferno, mano, estou ficando com raiva já desse cara Finalmente, viu, não precisava ser assim, cara Não precisava ser assim, cara Olha lá o livro Bom, pegar mais uma pista aqui, né, eu espero Cadê Lily? Oh, meu amor, eu tenho medo que isso seja um nome falsa, Bigby Secrecie é como isso tudo funciona, até Hans sabe isso O que é 207, número de sala? Eu não sei, milimetres, talvez Não me enxerga, Georgie, isso é o seu livro, as suas garotas Eu não sou o seu secretário Eu lhe dico uma palestra, lhe dico uma música, lhe dico um lugar erótico para atrair e retenir clientes Mas vamos ser claros sobre algo As garotas fazem as arrangências com seus clientes, não eu, as garotas Eles são as pessoas com os Mr. Smiths, Joneses e Mr. X-Types O que acontece fora do clube, isso é sobre eles Eu tenho que falar com ela, mano Eu amo o negócio, pegue o meu corte e eu estou fora Agora, eu tive muito de você e o seu bullying Desculpe-me enquanto eu chamo o seu superiores para fazer uma complicação Isso, liga lá no Serviço de Atendimento ao Consumo TROUXA! Tá, deixa eu falar com ela, porque ela, eu posso marcar um encontro com o Sr. Smith e ela, né, sei lá Bom, vamos ver, coisa no chão, cosméticos Hum, batonzinho Mary Kay, blush da Avon Mentira, não sei, gente, desculpa Me empolguei um pouco, deixa eu ver a anotação Anotação do quê? Obrigado por me acompanhar hoje, vamos falar antes de você ir para o apartamento Lily Parece que eles ambos viram um dos clientes de Lily Hum, o que mais tem aqui, cubículo Ah, já olhei isso, não tem mais nada E aqui tem outro cubículo Tá feito Estojo de joias E a caixa de maquiagem E aquilo que é o de lá Não pode abrir, mas não existe nem um cubículo Tá, o que mais que tem para cá Em cima nada Aqui tem, dá para eu, tem mais coisa para eu ver aqui Não sei, acho que não, né Ah, tem sim, ele pegou Hum, e aqui tem mais coisa para eu fazer Será ele vai pegar mais coisa do chão? Se pá, hein Não pegou é nada, velho E aqui tem mais alguma coisa Não, só tem a cartinha Ótimo, vamos lá falar com aquela lá que eu não sei o nome Vamos ver o que ela tem para me contar Ah, não tinha uma razão para vir Acho que esse batom não está funcionando, não Aspernação de glamour Amiga, você viu que eu quebrei lá fora, né? Ah, Sr. Smith Eu preciso saber sobre um dos clientes de Lily Ele se chama Sr. Smith, aparentemente Nós não podemos falar sobre trabalho Esse é um caso de murder Eu quero dizer que não Essas lixas estão fechadas A descreção é nossa garantia O que que todo mundo fala isso? É como as coisas funcionam aqui As pessoas continuam usando essas frases O que significa? Isso é o que eu preciso saber sobre Lily's last entry Quem é Sr. Smith? Onde está a sala 207? Eu tenho que saber Essas lixas Tem alguma mal... Será que alguma coisa impedindo ela de falar? Wulf, você gostaria de fazer uma... ...apointmenta com mim? Certo, é até alguma coisa. Ela falou meio... Ok. O que eu preciso fazer? Eu preciso 150. Não é bom ser curto. Oferecer o que eu tenho. Isso não é suficiente, mas é só o que eu tenho. Espera aqui por um segundo. Hum, o que será? Todas falam isso. Deve ser alguma coisa impedindo elas de falar. Daí ela marcou comigo, né? Vamos ver por qual motivo. É o quarto mesmo. É, ela não pode falar, mas marcando assim, ela conseguiu pelo menos dar a chave do quarto pra ele. Pra ele poder ir lá ver. Do quarto não, né? De um dos quartos. Porque ele precisa ir no 207. Made them cry. Os fez chorar. Mais um achievement pra caçapa. Bom, foi um local interessante pra se visitar. Gostei, velho. Muito bacana. Olha só esse policial, mano. É de Murphy. Trabalhar que é bom não, né? Não, ela comeu um donut. Já comeu agora, né? Hotel. Bom, então agora eu vou ter que dar um jeito de entrar no queridíssimo quarto 207. Hotel Open Arms, Bronx. Tarde da noite. Tem ninguém. Sorria, você está sendo filmado. Hum, interessante. Bom, gente, mas esse vídeo vai ficar por aqui. Já deu, acho que, 25 minutos de vídeo. Já deu um tempinho bom. Mais um episódio com algumas revelaçõezinhas aí. E já estou mais perto agora do quarto 207. Que é onde eu espero pegar mais algumas pistas de quem é esse Sr. Smith. Com quem a Lily foi se encontrar. E ainda, né? Eu tenho que saber o motivo de que... O motivo de que ela estava fantasiada, né? Com glamourizada de Branca de Neve. Porque ela ia ficar mais bonita pra pegar os clientes, creio eu, né? É, creio eu. Mas espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Lembrando que já deve estar um pouco mais da metade. Porque os episódios têm uma duração de uma hora e meia, duas horas. Elas não são muito longas. Mas está sendo bacana. Então espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou. E aí E aí E aí